Nós fomos teleportados para uma dimensão totalmente macabra, do nada. Como que a gente veio parar aqui? Todo mundo escudo na mão, espada, fiquem prontos. Quando de repente isso aconteceu. Ali, ali! Meu Deus, o que é isso? Calma, calma, calma. Eu tô atacando. Todos nós batalhamos até a nossa última gota de sangue pra derrotar esse monstro e finalmente poder voltar pra casa. O único problema é que eu não fui forte o suficiente. E nesse momento, eu achei que era o meu fim. Até que... Meu Deus! Isso! O que é isso? Vocês estão aqui mesmo? O que aconteceu? Gente, estamos de volta! O que aconteceu? Meu Deus, que alegria aconteceu. Não, 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 não. Que felicidade que vocês estão. A gente tá naquela volta! Acabou, eu consegui derrotar a criatura, eu consegui matar ela. Acabou! Pera, será que a Poki tá ali? A Poki tá lá! A Poki tá lá também! Delete! Sobe aí, gente! Delete! Não, mano, eu vi vocês caindo do céu voando, vocês estavam no criativo, velho? Que divertido, o que é? Meu Deus do céu! Vocês apareceram aqui na cidade assim, velho? Mano, a gente... Pera aí, Delete, você tava aqui o tempo todo? Eu tava aqui na cidade sozinho. E o Carlinho e o Biel? Na verdade, eu não sei onde que eles estão, não. Nos dois últimos dias, eu fiquei sozinho aqui na cidade, fazendo tudo sozinho. Meu Deus do céu! Será que foi só nós quatro, então, que tava lá mesmo? Ou será que eles ficaram pra trás? Lá onde? Certeza que você era só nós quatro mesmo, a Poki. Delete, é uma longa história. A gente simplesmente não tava aqui. A gente tava em outro lugar, muito estranho. Cadê nossos itens? Depois eu te conto melhor. É verdade, eu tô cheio de itens. Eu tenho nada aqui. Quando eu entrei no portal, tinha todos os meus itens também. Pera, eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus do céu. Temos itens. Mano, que alegria que você tá aqui, Poki. Deu tudo certo, mano. Que alegria. Você joga Minecraft aonde? Computador, celular, tablet ou videogame? Você joga Survivor, minigames ou com mods? Na real, em vez de eu perguntar qual desses você faz parte, que tá um lugar onde todos são bem-vindos? Eu quero mostrar pra vocês o Minecraft Universe. A melhor comunidade pra você que curte o Minecraft maneiro. Contendo mais de 700 pessoas, você pode vir e fazer parte dos primeiros mil. Só os mais bravos conseguem isso. Tipo eu, né? E além de tudo, eventos de construção, PVP, minigames e até Discord Nitro. E muito mais. As construções de lá são tão top que eu peguei algumas até pra tentar fazer no Topia. Agora vem cá, vem, 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 vai, vai perto, vai perto, mais perto, mais perto. Um pouquinho menos perto. Vamos falar sério. Eu faço parte do Minecraft Universe. E você? Tá esperando o quê? O primeiro link tá aqui na descrição pra você entrar. Bora! Tá bom, eu não sei muito bem o que tá acontecendo, mas se deu tudo certo, é o que importa. E eu finalmente posso voltar a passar nessa minha ponte linda. E finalmente, eu posso voltar pra casa. Mas que sensação incrível. Como eu tava sentindo falta desse lugarzinho lindo que eu chamo de lar. Nossa, verdade, né? Eu nem consegui mostrar. Eu tava planejando uma surpresa pra vocês. Eu ia mostrar em vídeo. Eu colocando rodas novas na mobilete. Eu coloquei uma roda off-road. E eu havia evoluído o motor de ferro pra ouro. Só que não deu tempo de mostrar. Bom, deixa eu pegar minha motoca e colocar aqui. Depois eu mostro melhor pra vocês. Agora, eu preciso ver os meus pinguins. Oi? O que é isso? Meus itens! Meus itens tão aqui! Pega tudo, pega tudo! Meu Deus, calma aí. Deixa eu equipar a minha armadura aqui. Aqui, aqui, aqui. Meu dinheiro! Pronto. Nossa, como é bom ter minhas coisas de volta. Nossa, perdi toda a minha experiência, né? Deixa eu marcar spam pra não renascer aqui, né? Meu Deus do céu. A volta do chapéu de palha. Bom, acho que eu finalmente posso falar isso. Oi, gente! Tudo bom? Como vocês estão? Que alegria é estar em casa novamente. E o melhor de tudo, vocês estão vendo que tá nadando aqui, né? Vocês estão vendo que tá nadando aqui, né? Ah, meu pinguim! Oi, Rico! Oi, Kowalski! Oi, recruta! E oi, capitão! Vocês ainda tem comida? Ai, tem ainda bem. Deixa eu ver como que você está. Ó, você tá sem fome e sem sede, mas precisa de divertir, né? Recruta! Mano, recruta precisa de tudo, né? Recruta é louco. Recruta, se alimente. Ah, ele foi pra água primeiro. Ah, que bonitinho! Recruta tomando água! Matou a sede. Muito bem, recruta. Agora vamos pegar o próximo, o Rico. Rico, se alimente. Ele vai pra guia correntinho! O Rico, é pra se matar toda a sede, não só um pouquinho. Obrigado. E por último, o Kowalski. Vamos fazer o contrário agora, vamos deixar ele na água. Agora ele correu pra comida. Ele não sabe pra onde ele vai. Tá louco, o Kowalski tá louco. Bom, mano, que alegria que eles estão bem. Gente, eu vou colocar um brinquedo pra vocês, calma aí. Pessoal, aqui ó, bola. Vem brincar. Olha eles brincando, gente. Eita, foi pra água a bola. Mano do céu. Eita! Ih, gente, o que vocês fizeram com a bola? Gente, recruta, não adianta correr assim não. Você que subiu com a bola. Que alegria, mano. Ó, gente, peguei outra bola, já que vocês perderam aquela lá. Eles se esmaram com aquela bola, eles querem aquela que eles perderam. Bom, vemos os pinguins, é só parte do que eu tenho que fazer. Calma aí. Primeiro de tudo, posso jogar fora esses quadros da Poki. E tem mais uma coisa que eu quero fazer. O Duque tá aqui? Não, mas qualquer hora ele aparece, a gente vê. Quadro de casa mudou, mas tudo faz. A outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar esse baú, colocar na minha motoca, porque minha motoca perdeu o baú dela. E eu vou ter que pôr gasolina nela, que ela também perdeu a gasolina. O único problema é que eu acho que eu nem tenho combustível aqui. Ah, eu tenho um balde. Vou pegar aqui, colocar aqui. Isso aqui abasteceu quanto? Nossa, abasteceu nada, meu Deus. Tá, pera aí, deixa eu fazer combustível então, né? Aqui. Ó, tá fazendo combustível. Agora sim, mano. Nossa. Abastecendo nossa motoca só na alegria divina, né, mano? Tem 3 mil de combustível. Vamos fazer mais, vamos fazer mais. Beleza, eu fiz bastante combustível, né? Vamos ver no que tá agora, né? Ó, eu acho que mais um galão desse aqui cheio já vai tá pânico. É, tem que tá cheio. Agora, antes da gente sair e dar um passeio com a motoca, eu tenho uma coisa pra fazer. Pra quem se lhe recorda, na época que o Apu era dono de uma loja ilegal de Bad Rock, eu comprei duas pra um teste. Por falar disso, eu tenho essa foto desse ovo aqui que o Delete conseguiu, não sei como, quero conversar sobre depois. E temos uma amostra grátis de uma loja do Apu. Eu vou deixar aqui, depois eu dou uma olhada nesse negócio aqui. Parece que é alimento, mas tá marcando que cura mil de comida. Se essa comida ela cura mil, ela devia nunca mais dar fome. Então, tem alguma coisa aí. Eu tô de sorte. Bom, o que eu queria fazer era pegar essas duas Bad Rocks e... Tá, uh... É, não tem nada aqui. Que ótimo. Tá, eu queria tampar esse portal. Porém, tampar ele por completo. Então, vai faltar coisa, né? Vai faltar um pouquinho de Bad Rock. Eu quero que não tenha mais como acender esse portal. Vamos pegar nossa motoca e vamos até o Apu. Aproveita o teste da minha moto e também a gente conversa com a Pupi. Se ele tá bem. Aí, ó, tá lá. Vamos lá. Nossa, faz tempo que eu não faço isso, hein? Vrão da nossa, a moto tá mais rápido agora. Ó. Eita. Mano, a minha moto ficou muito rápido agora. Olha isso. Opa. Olha isso. Tem a arvrinha dentro. Opa, tem o acionamento. Calma lá, né? Aliás. Oi, pô, aqui, tudo bom? Feliz que você tá de volta. Aqui, ó, estacionamos. Mano, Jonathan e Drill. Vamos trabalhar perto da Pupi aqui. Eu sei, feliz que ela voltou, né? Porque é tão linda. Tá, tchau, Jonathan. Mano, é meio desmiolar. Não dá pra falar muito com ele, não. Eu e o Diego somos um grande irmão. É isso aí, mano. Agora, acho que o Jonathan Drill finalmente abriram a loja de blocos deles, né? Onde construção? Eu não sei muito bem do que é, mas eu acho que eles me daram a construção agora. Então ainda não abrir o estoque, tanto que nem colocaram uma placa aqui ainda, né? Pô, mas é o que tudo indica. A cidade tá funcionando, então eu fico muito feliz com isso. Eu tenho que falar com o gerente do banco, mas antes eu tava pensando no seguinte. Já que o gerente do banco, ele vai ter que me pagar alguma coisa por eu ter resgatado a PUC, eu tava pensando em, em vez de pedir dinheiro, pedir uma coisinha. Eu tava pensando em pedir eleições pra cidade. Eu acho que ia ser muito legal se eu tivesse aqui que eu pudesse ser prefeito e eu adoraria me candidatar. Vocês sabem, até porque eu fiz as ruas da cidade, direto ajuda na ambientação, já ajudei o Jaime algumas vezes, já ajudei o Jonathan Drill, já ajudei a PUC, então eu sou uma pessoa que sempre tem envolvido nas coisas da cidade, então eu acho que seria uma boa. Mas antes, vamos falar com a PUC, porque eu queria comprar bedrock com ele e com essas bedrock eu queria tampar aquele portal, então vamos passar por aqui na casa da Bial, porque eu sei que aqui tem um caminho pra casa do APU, por sinal eu podia vender pro APU um caminho pra casa dele depois, né? Já que eu não tenho caminho próprio. Mano, olha esse caminho aqui, tem que passar por um túnel aqui, olha o túnel escuro ainda por cima, ruim de ver, pra depois chegar aqui. Então é bom, vamos falar com a PUC, deixa eu ver onde está essa criaturinha de 200 anos de idade. Vou e isso, mano, que escandalo é esse? Estava chamando algum idoso pra ver se aparecer, eu gritei e foda e tu apareceu. Ah, velho, o que que você quer, meu querido? Então, mano, depois de ter uma treta louca aí que rolou, eu acredito que a gente está bem de bom com o outro na amizade, na paz, né? Mano, mó paz, ele já estou de boa, velho. O que que você precisa? Ó, pô, meu, a gente é uma, uma, umas bedrock, hein, Zé? Como assim? Não, pera, calma, você precisa de bedrock, tá brincando, mano? Mano, cara, eu preciso tampar aquele portal feio lá, mano. Sei lá, eu quero dar um jeito de não funcionar. O portal ainda existe na tua casa? Sim, não está funcionando, mas existe, então o meu plano era tampar ele inteiro com bedrock. Justo, justo, tá, mas pera aí, calma, LG, é que assim, eu acabei de comprar aqui a escritura do terreno da minha casa, sabe? Tipo, melhor, da minha casa não, da minha loja. Vou guardar aqui pra mim, obrigado. Ah, nossa, que que homem, é uma loja, cara, amigo, é pra isso, né? Não, 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 devolve aqui. Ah, tá, 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 tá. Eu comprei a minha escritura com o meu suado dinheirinho. Eu tô prestes a abrir o meu novo negócio. Então assim, eu consigo novo, novo, dessa vez legal, entendeu? Legalizado dessa vez, sei, sei. A questão é que eu consigo os blocos de bedrock, LG, mas, né? Tudo na vida tem aquele preço, né, meu querido? Quando você quer, quando você precisa. Eu queria tampar todo o interior do portal. Ele tem três, seis, nove, doze, eu já tenho duas. Mas eu queria dez bedrocks. Só dez? Não, vamos fazer o seguinte. Como você vai ser meu primeiro cliente, eu te vendo um pack de bedrock. Uh, e quanto que fica isso? Quanto você acha justo? Uma moedinha de ferro. Não, 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 não. É que eu não estipulei um valor, entendeu? Quando eu tava vendendo ilegalmente de forma diferente, eu tava comprando um cobre por bedrock. Tá. O que você acha fazer o seguinte? Você me paga vintão pelo pack. Cara, eu gostei da sua promoção. Então que tá assim, eu te pago dez conto por meio pack. Não, eu tô sendo ludibriado aqui, LG, não. Ah, pô, é a metade. Não, eu te dou duas opções, ó, duas opções. Vintão pelo pack ou dezão por dezesseis. Ah, pô, eu vou comprar com outra pessoa. Vai comprar com quem? Ninguém mais tem bedrock. Última chance, última chance. Dez conto, trinta e duas. LG, a única forma de você lacrar aquele portal de uma maneira que nada vai sair de lá ou vai entrar é com bedrock. E quem vende bedrock e utopia é só o ser humano. Eu tô sem dinheiro, ó, pô. Essa é a questão, mas segunda feira vai pegar teu salário lá. Eu peguei o meu. Não posso, eu vou gastar todo ele. Eu tenho a ponta, eu te conto. Você tá sendo um monte de vaca, LG, dezão por dezesseis bedrock. Então, promoção, vai. Tá bom, vai, vai. Vamos fazer então a boa para os dois lados. Manda esse um pack aí e eu vou te dar quinzão então. Não, vai, você tá meio ludibriado. Mano, você não vai dar cincão de desconto para o cara que estava com você no mundo invertido. Matando os monstros lutando pela sobrevivência. Amigão seu que quer tampar o portal para o seu bem do crocodilo. Vai, joga os quinzão aí. Deixa eu ver, joga os quinzão no chão. Você jogou um, não, eu joguei quinzão, eu joguei tremoeda. Aí, ó, pega aí, ó, um pack de bedrock. Mano, eu acho que você jogou vintão, velho. Ah, tanto faz. Eu só queria ver quando eu chegava com o cara mais adiota do servidor para ver se ia ficar loucaço ou não. Eu gosto de ver você sofrendo, negociando. Acho legal. Aham, aham, aham. Pô, faça bom uso das bedrock e se você precisar de alguém para remover, saiba onde me encontrar, hein? É, mas a remoção é de graça, né? Depende, depende muito. Tá, tá, ó, a última coisa só é o que você acha de ter eleições na cidade? Era como assim eleições? Tipo, prefeito? Sei lá, tipo, por exemplo, o prefeito, 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 sei lá, alguém de prefeito. Mas a cidade já funciona sem um prefeito. Para que precisa de um prefeito? Bom, a cidade, aspas, funciona. Não tinha nem rua, se eu não tivesse ido atrás, não ia ter rua. Pode ter rua, eventos, gincanas, mais bônus para as pessoas, mais justiça. Porque, querendo ou não, tudo só acontece depois que dá um problema enorme, né? Então, que tal, tipo, as coisas começarem a funcionar antes de precisar funcionar? Mano, eu acho pânico, velho. Mas quem que... Qualquer pessoa pode concorrer? Como é que funcionaria? Eu acho que tem que ser uma coisa justa, né? O meu plano é falar com o gerente do banco e propor isso para ver se rola. Daí qualquer um eu acho que pode concorrer, né? Dá o certo. É, eu acho que é da hora, mano. Eu curti a ideia, velho. Inclusive, se for rolar, você me avisa, velho, porque eu acho que eu vou lançar a candidatura, mano. Olha aí, mano. Você viu? Como que fala? De uma cela para uma prefeitura, né? Você viu? Mano, eu sou um novo homem, velho. Valeu, LG. Tá bom. Agora que falamos com o Apu, meio que eu me toquei que eu dei três moedas de prata como pagamento. E isso não dá quinzão, isso dá trintão. Então, meio que o Apu tem que me voltar 15 depois. Eu só me toquei agora, mas quem se tocou também na hora? Quem percebeu na hora, comenta para saber, tá bom? Mas que meio que ele saiu agora, que ele teve aqui no mercado, então eu tenho que esperar ele voltar. Bom, vamos tampar as bad rock. Ó, aqui, 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 aqui. Pronto. Ó, o Host Online, vamos aproveitar e vamos falar com ele. Pera aí. Tá, gente, falei com o Harz, ele falou que tá na cidade, então já vamos atrás dele para resolver isso aqui o quanto antes. Meu Deus, meu amor, tá muito rápida. Meu Deus, meu Deus, aqui, cadê ele? Você tem que achar ele aqui, onde que ele tá? Ah, que loja que ele tá na loja da obra ou na loja dele? Ali, 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 na loja dele. Vamos lá, vamos lá. Ah, eita! Fala aí, que que é isso? Isso aqui nem a rua, não vi. Tá louco. Harz, 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 Harz. Vai aí. Preciso permissão sua. Tá ligado o portal lá que a gente entrou? Sim. E você entrou no caso da sua base? Posso tampar ele com bad rock? Ah, cara, pô, sim, cara. Deve, velho. Nossa, tampa lá, velho. Pelo amor de Deus, eu tampei o da minha casa, eu tampei esse. Se eu descobri que tem outro botão, porque, né? Né? Eu não quero ir pra lá nem pagando, Harz, nem pagando, mano. Deus me livre, tampa lá. Muito obrigado, né? Por falar isso, mano, feliz que deu tudo certo, cara. Ô, de verdade, depois a gente para pra conversar melhor, mas vou ser eternamente grato por você ter ido lá pra me salvar, cara. Obrigado de verdade mesmo. Pra isso que serve os amigos, né? Ah, ó, depois você pode consertar a minha picareta? Eu posso passar lá na sua casa? Claro, claro. Eu não sei se minha fornalha tá montada, eu tenho que ver se minha fornalha tá montada, mas dá sim, claro que dá. Aí, depois eu vou uma passada lá pra consertar ela, que se não quero perder ela não, né? Muito boa essa picareta. Ah, fechou. Só traz uns minérios de ametista, tá bom? Tá, beleza, GG. É nóis, tchau. Valeu. Bom, agora que temos promoção do House, a gente pode tranco e leva até a casa dele e arrumar isso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quem viu essa loucura aqui? Mano, por isso que eu não tenho o cara que é pra dirigir na vida real. Mano, acho que dá pra ver entidamente quão feliz eu tô, né, gente? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, então era por aqui que o House me via? Que diferente, né? Bom, eu lembro que eu havia feito um caminho dele por aqui. Eu não sei se ele já tampou como que é, mas se tudo der certo, o portal é. Tá aqui. Tá. Tampa isso daqui. Mais. Mas na real foi uma boa comprar bastante bedrock, né? Usamos tudo. Agora sim a gente pode ir em segurança pra casa guardar esses bedrocks e depois ir pra cidade pra resolver as coisas que eu tenho pra resolver. Ah, que alívio, mano. Eu me sinto bem mais leve, não vou passar por aqui, vou passar pela telegacia. Tô nem vendo. Não tem ninguém vendo mesmo? Tô feliz, tô feliz. Peguei um atalho, peguei um atalho. Por sinal, né, Pock? Acho que a gente já removeu todos os cartazes de procurado seu. Que ótimo, né? Tô feliz que você tá de volta, Pock. Eu quero um biscoitinho aqui, tá bom? Ana tá ali. Tá, oi Ana. Prontinho, guardei tudo aqui. Deixa eu guardar essa balinha aqui. Agora eu queria testar essa comida aqui que o Apu colocou pra gente. Deixa eu dar mais uma mexida louca aqui. Tá, vamos ver. O que que é isso? Mano, a comida que o Apu deu pra gente aumentou a nossa vida, mas tragou a nossa vista. Tá tudo meio saturado, meio ruim de ver. Eu não falei? Essa comida ia recuperar bastante, mas ia ter um custo. Eu não sei se vale a pena assim, mano. Eu não quero ficar andando com esse negócio feio aqui. Mano, tá tudo verde. Como que eu tô? Olha isso. Peraí, vamos para esse treco que passar, meu Deus do céu. Olha, a minha tela tá normal por enquanto. Vamos ver quanto tempo demora pra sentir fome de novo. Se funcionar bem, a gente pode ver pra comprar mais, senão a gente pode fazer nossa própria comida, porque querendo ou não, eu tenho já uma cozinha aqui na minha casa e tem várias comidas legais. Por exemplo, todas essas daqui e muitas delas dão efeitos como nutrição por cinco minutos, velocidade, força e resistência e entre outros efeitos. Isso é um dos mod de cozinha. Tem mais de um. Então, às vezes, meio que vale a pena. Por mais que essa comida que o Apu tem feito demora pra gente sentir fome de novo, fazer outra, porque a gente faz em grande quantidade e ela dá outros efeitos especiais. De qualquer forma, vamos pegar nossa motoca aqui e vamos falar lá com o gerente do banco, com o Luiz, porque eu tenho assuntos a tratar com ele urgente. Por sinal, o Apu havia falado sobre salário. Calma aí, deixa eu dar uma olhada pra ver isso aqui. Uh, 320 moedinhas. Tup, tup. Deu pulo pra cá e pega. Temos agora um total de... Ô, louco. Deixa eu ver aqui no caixa eletrônico pra vocês verem. Temos 1.310. Simplesmente muito bom. Temos um din din maneiro pra utilizar. Agora, dá licença aqui e vamos falar com o gerente do banco. Opa, meu querido, tudo certo? Olha, ele trocou a foto. É esse quadro daquele, daquele satélite que tirou a foto lá. O James Webb. Olá, estou muito feliz que você voltou com segurança e conseguiu salvar a Pouque. Pois é, né, cara? Meu Deus, foi uma situação meio intensa lá. Nossa, não sei nem por onde começar a contar essa história, mas... Bom, feliz que deu certo. Realmente, a Pouque me contou algumas coisas. Enfim, eu separei uma premiação em dinheiro pra você, que você vai amar. Cara, como eu posso conversar com você sobre isso? Então, gente, Luiz, eu não quero dinheiro. Tem outra coisa que eu queria. Eu queria mudar uma coisa na cidade. Eu queria que você me desse a permissão de iniciar um novo movimento na cidade. Em prol de tudo o que aconteceu e pode acontecer. Eu não sei o quão poder você tem sobre a cidade e tudo mais. Só que eu sei que isso tem influência em muitas coisas. Por exemplo, tanto as obras das ruas, quanto as outras lojas, quanto as multas, as escrituras de terreno, quanto a prisão e tudo mais. Tudo só foi acontecendo depois que houve necessidade ou algum problema. E eu tenho uma ideia pra solucionar isso. Uma ideia que a gente pode, que a gente pode juntos não ter mais esse tipo de problema na cidade. Estou interessado, me conte mais. Ainda bem. Então, eu acho que um prefeito pra cidade ia ser uma coisa boa. Um prefeito, ele pode ajudar com as leis, melhorar a cidade, fazer eventos, cuidar dela e vai ter menos trabalho pra você, que até onde eu sei, você é o gerente do banco. Seu trabalho é ganhar dinheiro, não é? Então, menos uma coisa pra você ter que se preocupar e trabalhar com seus negócios. Focar mais nas suas lojas, nos seus empreendimentos. O que você acha? Sim, eu amei a ideia. Está liberado. Amanhã irei iniciar as eleições de Utopia. Meu Deus, sério? Obrigado, eu vou tentar concorrer. Eu quero muito me tornar o prefeito. Meu Deus, tá, gente, o que aparenta deu tudo certo. Vai ter eleições em Utopia. Eu vou poder tentar ser o prefeito daqui e trabalhar por essa cidade que eu tanto amo e tanto me dedico. Bom, então, o Nikolski do Cesta é esperar o dia de amanhã, ser feliz e concorrer e dar o nosso melhor pra vencer e fazer o melhor possível pra todos na cidade. Com muita alegria que eu digo que está tudo certo. Está tudo se encaminhando bem. Então, gente, eu vou me imitar, bom? Boa noite pra vocês e vejo vocês amanhã.